Ontem a diretoria deu um indicativo, trazido aqui pela reportagem do Futebolês, que o Enderson fica. Quando eu falo fica, é que ele permanece, porque o Enderson tem contrato até final de 2021 com o Leão, com o Tricolor. Anderson Azevedo, boa tarde pra você. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Júcio? Boa tarde. Boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Um pouquinho, por favor, porque a imagem está muito próxima. Mas enquanto a gente está vendo as imagens aí do Enderson, queria que você falasse sobre o técnico do Fortaleza, que deve continuar, né, Azevedo? É, a gente trazia ontem a informação dentro do Futebolês da Jangadeiro Band News FM, de que pelo presidente Marcelo Paes, o Enderson Moreira continuaria como técnico do Fortaleza, iniciaria essa temporada 2021, mesmo enfrentando grande resistência por parte de próprios membros da diretoria do Fortaleza. Não é unanimidade a permanência do Enderson Moreira, mas eu trouxe até há poucos instantes nas minhas redes sociais, que dá até pra entender, apesar de não concordar com essa permanência, porque pra mim o Enderson não seria o nome ideal, mas pela questão de tempo. Próximamente isso, a temporada 2021 começa na quarta-feira que vem, passando essa na outra pro Fortaleza. O time já estreia na Copa do Nordeste contra o CRB. Então não teria tempo hábil pra você demitir o Enderson Moreira, ir atrás de um novo técnico no mercado, começar um planejamento inteiro do zero, e aí começar a ir atrás dessas novas indicações feitas por esse novo treinador. Como o Enderson já tá aqui, já tá em casa, tem contrato, é bem verdade, o Enderson já começou a indicar os primeiros nomes. O Lucas Crispim, que já chegou, já fez exames, vai ser brevemente anunciado de maneira oficial pelo Fortaleza. O próprio Neilton também, que tá praticamente fechado já com o time do Fortaleza. Então o Fortaleza começa já essa pré-temporada, digamos assim, que não existe, mas a iniciar essa temporada 2021 com o próprio Enderson Moreira é a única razão e o único motivo que eu vejo plausível pra continuar com o Enderson Moreira no comando técnico do Fortaleza. Aí eu vou ser o chato. Por quê, cara? Se esse é o motivo... Você é o chato sempre. Não, sério, mas se esse é o motivo pra mim, não tá certo. O motivo tem que ser que o Fortaleza acredita no trabalho do Enderson e quer planejar. Ah, tem a Copa do Nordeste. Calma, calma, vamos aqui, vamos aqui. Seguinte, é o que o Anderson acha. Não, eu tô te falando, sim, não, eu entendi. Eu acho que seja isso que o Fortaleza não... Se esse for o motivo, pra mim já começou errado. Não, mas não é esse o motivo. Porque é o seguinte, é óbvio que a Copa do Nordeste é importante, é óbvio que o Campeonato Estadual Fortaleza tenta um tricampeonato esse ano. Às vezes o Campeonato Brasileiro foi tão ruim, até o final que a gente se esquece que pode ser um tricampeonato. Mas o grande, o que mantém os clubes hoje é o quê? Ficar na previsão do clima brasileiro. Você faz um Campeonato Brasileiro diferente do que foi o do ano passado, tendo problemas, três treinadores, um clube que tinha uma estabilidade de treinador. Então você tem que analisar pensando no projeto o ano inteiro. Você não pode pensar por que vai ter um jogo contra o CRB. Não, mas é o seguinte, cara, a gente não pode imaginar o que o Anderson pensou, falou... Eu sei, eu tô dizendo... Eu tô pegando o mote do Anderson pra dizer que se esse for realmente o motivo... Você acha que é o motivo da permanência de um técnico... Eu acredito que não seja. ...no futebol brasileiro, numa posição tão estratégica, o cara que decide as contratações... Pra ser porque tem jogo na quinta-feira, não existe. Na quarta-feira, né? Na quarta-feira não existe. Não existe. O Anderson, se for pra ficar, é porque a diretoria do Fortaleza acredita no trabalho dele, porque confiou numa ideia de projeto, porque acredita que o modelo de jogo dele pode ser útil pro Fortaleza. O Fortaleza nessa temporada vem ver uma realidade que há muito tempo ele não vive, que é um treinador novo começando uma temporada. Ah, Caio, mas o ano já começou. Quer ou não, a temporada recomeça. Você tem que pensar em uma outra situação. Vai ter muita gente saindo, vai ter gente entrando em férias. Então, o motivo principal não pode ser, de forma alguma, porque já tem jogo na quarta-feira pela Copa do Nordeste. O motivo pra ficar com o Anderson, se o Fortaleza quer ficar com o Anderson, é porque viram o trabalho do cara, o resultado de campanha pode não ter sido brilhante, mas viram qualidades na forma dele ver futebol e que chegaram no denominador comum, até mesmo na formação de elenco. Não pode ser porque tem jogo na quarta-feira, por mais que a Copa do Nordeste seja importante, a gente sabe que é... Você tem que pensar um ano. Você não pode pensar a primeira rodada do Nordestão.